Galerinha, estamos aqui no Dress Room Press, novamente, finalmente, iremos jogar essa atualização pra valer, mamãe! Sim, no último vídeo a gente viu todas as novidades, porém a gente não participou de nenhum desfile, gente, porque não deu tempo. Agora sim a gente vai desfrutar de todas as novidades, vestir a sopa bonita! Sim, mamãe! Então eu já vou botar aqui pra correr, vou tentar fazer esse abre, mamãe! Ele tá mais difícil que o outro, o que que é? Mamãe, aparentemente não! Tá bonito, né, gente? Olha só que mapa maravilhoso! Comentei aqui o que vocês estão mais gostando dessa atualização, gente! Gente! E mamãe, é que tem muito dinheirinho! É, eu nem vou tentar, porque no celular eu não dou conta! Noite de filme! Então, mãe, é uma coisa mais confortável, sabe? Assistir um filminho... Mas será que é no cinema ou em casa? Aí é que tá, né? O que que é? Vocês preferem assistir filme no cinema ou em casa, mamãe? Eu prefiro em casa! Mentira! Ah, não sei! Será? Mamãe, eu prefiro assistir no cinema! Então tá bom! Então eu vou fazer em casa! Eu vou começar, mamãe, colocando um moletom novo que eu não sabia que tinha chegado! Olha que moletom tudo, galera! Espera! E eu não tinha visto ele! E vocês viram, gente, que mudou! Agora temos cabines também! Cabines! Novas estampas! Ai, eu tenho como adicionar os favoritos agora, uma estampa! Gente, isso a gente não sabia, tá vendo? Por isso que é bom a gente jogar com calma, que a gente vai vendo todos os detalhes, né? Que que é? É verdade! E mamãe, essa estampa aqui me lembrou a Sabrina Carpenter! Por quê? Porque ela tem o álbum que tem a capa com um beijinho assim! Entendi! É tipo a marca registrada dela! Gente, eu tô meio perdida ainda! Meio, mamãe? Você é totalmente perdida! Não importa quanto tempo passe! Essa estampa é nova, que que é? Aparentemente sim, mamãe! Porque eu não lembro dela! Agora, mamãe, eu quero uma parte de baixo, sabe? Entendi! Uma parte de baixo! Eu tô querendo, tipo, um moletomzinho! Ah, vai me copiar agora! Vocês estão vendo, né, gente? Não é esse tipo de moletom, mas tudo bem, que que é? Eu pego outro, não tem problema! Colocar aqui numa cor rosa! Se vocês não viram o vídeo, gente, reagindo às novidades, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem, porque tá muito legal, né, que que é? Tá muito legal, gente! Ah, eu queria ver, tipo, algum eletrônico, sabe? Ah, eu peguei o laptop! Tipo, assistir o filme pelo laptop, sabe? Entendi! Eu tô bem simples, gente! Não tô gostando, porque eu não gosto de ser sim! Aqui está a atualização de Halloween, como a gente mostrou no outro vídeo! Se você não viu, vai lá ver! Alguma coisa na cabeça, talvez? Já sei! Que? Já sei! Eu só preciso achar, né, gente? Aquele, tipo, negócio de dormir, sabe? Achei! Não tem como colocar estampa! Ai, tem como colocar estampa! Mamãe, eu tô ficando muito fofa! Agora, esse fone, óbvio! A gente coloca branco pra combinar com o resto da skin, né, gente? Que tá bem a esteric! Agora, o que que eu posso pegar? Uma meia! Eu quero uma meia! Pronto! Será que tem como colocar estampa na meia? Ah, tem, mas fica assim! Ah, eu vou assim mesmo, mamãe! Tá! E como é que vai a sua skin, mamãe? Eu quero ver a Nath! Onde é que tá a Nath? Ai, me deixa! Imagina! Eu só perguntei onde é que tá a Nath e ela já fica... Me deixa, me deixa, me deixa! Ai! Lembrei que agora tem como mudar o formato das unhas! Eu gosto, gente! De unha! Mais arredondada e mais longa! Colocar unha branca! A gente vai combinar mais! Agora, o cabelo! Esse é o difícil, né, mamãe? É! Um pouco difícil! Um pouco? Isso aqui é totalmente difícil! Tem como colocar luzes nesse cabelo! Eu quero! Jesus! Que isso que quer? Eu fiquei careca! Ué, a minha travou! A minha parte de cabelo não vai pra baixo! Que isso? Meus pésames, mamãe? Não vai, gente! Eu não consigo ver os cabelos lá de baixo! Socorro, galera! Que rosto lindo! Eu vou tentar replicar esse rosto, gente! Porque eu não quero piercing, sabe? 46 segundos, gente! Que que é do céu! Eu preciso colocar um rosto! Socorro! Mamãe, corre, mamãe! Porque tem pouco tempo! Porque agora eu tenho como colocar mais de um acessório no rosto, mamãe! Ah! Não sabia! Ai, mamãe! Eu adorei esse rosto que eu fiz, olha! Que lindo! Mamãe, arrasei! E você? Horrível! Por quê? Ah, não deu pra pegar tudo! Não? Gente, agora temos até vaca! Vocês viram? Vocês viram! Mamãe, será que ela fez tipo alguma personagem de filme? Ah, pode ser! Pode ser! Tipo, noite de filme? Ela fez a personagem do filme? Pode ser! Ela pode estar atuando no filme! Sim! Aí fica noite de filme! E estão atuando à noite! Mamãe! Sabendo que eu tô pobre de dinheiro, né? A atualização chegou, o que é que tá sem dinheiro? E eu quero alguma coisa, gente! Comprar alguma coisa dessa atualização! Porque essa atualização de Halloween é literalmente perfeita! Eu só tenho 475! Eu posso comprar esse pacote aqui? Ah, sou eu que quer! Bota ali! Mentira! Mamãe! O que é isso, mamãe? O que? Eu tô ruim! Que cabelo é esse, mamãe? Com esse fiaco pra frente? Ai, meu Deus! Eu tô doida! O que não vocês dariam pra skin da Nath, gente? Ah, 10! Eu! Gente! Olha que diva! Vocês gostaram do MSK? Olha esse cabelo com luzes, mamãe, que chegou! Ficou muito legal! Quer que eu coloque um monte de coisa na cabeça, mas tá muito legal! Que nada! Essa não tá pra olhar um fone, gente! Que drama! Então, mamãe, eu vou comprar... Porque eu quero, gente, aquele novo pacote de bruxa que chegou! Mas será que vai dar? Eu tô achando que mesmo assim não vai dar pra comprar ele todo, viu? O que que é? Será? Então, gente, eu vou comprar os principais que eu quero! Que é esse chapéu! Nossa, esse chapéu tá muito fofo! Muito! Agora, não sei se eu vou aceitando dessa blusinha aqui, mamãe! Não sei se eu vou usar tanto! Então, agora eu tenho que escolher entre a saia ou o corset! A gente ficou no pódio! Mentira! Aê! Aê! Boa, gente! Mamãe, eu prefiro o corset! Vou comprar o corset! Mas o corset a gente já tem aí! Mas não esse! Não tá! É porque tem uma saia bem parecida, sabe, mamãe? Entendi! E talvez nesse vídeo ainda dê pra comprar essa saia! Vamos ver se eu consigo? Eu vou tentar fazer o lobby, gente! O que que é? Mas vai cair o laptop dentro da água! Ai! É verdade! Mamãe, é melhor eu tirar essa roupa! Gente, também temos o segredo aí! As quests da Lana, galera! Então, a gente tá pensando se a gente faz um vídeo mostrando, né? Como resgatar e terminar a quest ali! Só que nem a gente sabe como é que faz! Não! É porque eu tô muito rápido também, né, mamãe? Ó! A dificuldade desse lobby é médio! Entendi! A Nath nem tenta, gente! Ela nem tenta! Heavy metal! Gente! É tipo aquelas bandas de rock? É, tipo isso! Bem rock-zeira! Então vamos lá! O que que é? Vamos lá, mamãe! É bom que a gente pode usar itens da atualização, gente! Verdade! Porque agora, gente, tudo tá bem mais obscuro, digamos assim! Hum... Tá, então eu vou começar indo no VIP! Ai, copiona! Oxi! Mentira, mentira! Eu quero ir nessa parte aqui primeiro! Porque, gente, esse vestido aqui tá babado! E eu quero muito usar ele nesse tema! Uh! Será que eu uso essa estampa? Porque as estampas novas que chegaram, gente, estão todas perfeitas! Não sei como o Drushman Press consegue arrasar tanto assim! Acho que eu vou com esse mesmo, gente! Ah, não! Esse aqui tá bem melhor! Tô curiosa! Esse aqui que só tem as pontinhas vermelhas! Tô curiosa pra ver o que que você tá aprontando! O que que é? Esse tá tudo vermelho! Agora... Tá, pega! Preto! E aqui acho que eu coloco vermelho também! É, vermelho! Ai, tô linda! Eu ainda não decidi nem a roupa que eu vou, galera! Mamãe, óbvio que eu vou pegar a guitarra! Verdade! Ah, não! Obrigada! Por que que eu fui falar, viu? Ai, gente, meu Deus, que linda essa guitarra! A guitarra é linda mesmo, viu? Ai, eu vou pegar aquela botona, gente, que temos aqui! Ai, eu vou pegar também, então! Gente, chegou muita coisa no VIP! Agora, deixa eu ver o que que eu pego! Tenho que pegar uma bota também, só que eu não quero pegar uma bota igual a da Nike, senão ela vai falar que eu tô copiando! Ai, eu vou colocar isso aqui no olho! Óbvio que eu vou colocar isso aqui no olho, gente! Gente, tô ficando perfeita na minha humilde opinião! Eu quero muito ver como que você tá ficando! Hum, será que eu vou colocar isso aqui na cabeça? Não, é isso que tá muito classe, sabe, mamãe? Ai, eu quero pegar um item de código, então eu vou aqui nessas cabines e vou pegar um item de código! O que eu quero é o negócio de colocar nas pernas, mamãe! Ai, eu também! Não fala! Ah, não! Aqui, ó! Pronto, agora eu quero uma meia calça! Ah, isso é porque eu tô colocando! Que me... Gente! Olha aqui, eu juro! Gente! Venha aqui ver! Gente! Eu escolhi a estampa! Gente, cadê? Tiraram a estampa de meia calça, o que que é? Não, mamãe, deve que você passou, porque ainda está aqui! Agora uma bota, vou pegar essa aqui, que, gente, é um dos melhores sapatos, na minha opinião! Tem um colar de sangue! Vou pegar umas manguinhas... Essas manguinhas... Agora um cabelo bem doido, mamãe! Cabelo doido? Cabelo bem revirado, sabe? Bem bagunçado! Eu também preciso de um cabelo, porque eu tô careca! Você tá careca? Esse! Ah, olha aqui, se eu não coloquei! Não, mamãe! Eu juro! A gente tá copiando, vocês estão vendo, né? Vocês estão de prova aqui, quesitos! Ai, galera, eu desisto da que que é, tá? Tem um item na atualização que tá bem escondido! Bem escondido, gente! Eu vou mostrar pra vocês! É esse cachorro quente aqui! Se a gente clicar nesse cachorro quente aqui na porta do VIP, a gente literalmente se transforma num cachorro quente! Meu Deus do céu! Só que eu não quero ir de cachorro quente no tema heavy metal, né, mamãe? Não! Sem precisão, né? Acho que foi, mamãe! Eu adorei o meu look! Ui! Nossa, ela ficou muito legal! Muito! Acho que eu deveria ter exagerado mais no preto, sabe, mamãe? Pois é! Eu adorei a roupa dela! E eu também! Ela ficou perfeita! Essa bota... Gente, essa bota tá uma rata... Ela quebrou o pé! Ai, gente, que diva, Nath! Vamos ver! Ó, a guitarra, o cabelo de idosa... Igual da vida real, gente! Ah, não! Mamãe, você fica se contorcendo! Qual a necessidade? É porque eu tô tocando! Vamos ver, gente, essas botas... Ah, é aqui! 1.500! Pena que eu tô pobre! Eu! Uuuu! Que linda! Amei! Eu fiz tudo nas cores preto e vermelho! Que que é o nome dela? É que que é o quê? Que que é MC Brie! Um beijo pras que quesitas que estão aqui! Agora que eu vi! Então elas tão chamando no chat! Gente, um beijo pras que quesitas! Nossa, a gente pode ir pra você! Esse cabelo balançando, gente, que chegou agora na atualização! Sério! O cabelo com movimento era tudo que a gente precisava! O que que é? Você deu dois? Dois! Porque eu não gostei tanto! Gente, eu amei! E os vencedores? São! Uuuu! Parabéns, que 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 é? E primeiro... Eu não consegui, gente, mas tá tudo bem! Mas tá tudo ótimo! Bora fazer o parkour, mamãe! Pra ganhar dinheiro, né, gente? Eu quero comprar mais coisas nessa atualização! Comentem aqui se vocês querem que a gente realmente investigue o mistério da Lana! Que, gente, a gente tem uma série aqui no canal investigando tudo da Lana! A gente investigou o pai, a mãe da Lana, todos os mapas da Lana! E agora veio essa quest, só que a gente não fez ainda! E muitos quequisitos adoram essa saga da Lana, gente! E mamãe, mamãe, mamãe! Oi! Acho que eu vou conseguir comprar a saia do pacote da bruxa! Mentira! Vou conseguir! Vamos lá, gente! Vamos comprar! Uuuu! Ai, o que que é? Mamãe, agora o tema é aventura no safari! É, gente, quase que a gente não vai poder usar muito os itens da atualização! Tanto item legal, olha só, gente! Verdade! Mas, mamãe, dá pra fazer alguma coisa assim! Ah, não sei! Confie em mim! Tá, eu quero começar colocando meio que um casaquinho, sabe, mamãe? Um casaquinho básico! Entendi! Um casaquinho básico! Deixa eu ver se nos itens de código tem esse casaco que eu tô pensando, sabe, gente? Ah, o macacão não dá pra mudar de cor? O que que é? Macacão? Macacão dá? Não! Por que que eu não consegui? Coitada da Nath, gente! Ah, não... Ah, não dá pra colocar estampa, eu acho! Deve ser! Colocar, tipo, num tonzinho mais bege, sabe, mamãe? Uhum! Pronto! Era exatamente isso que eu tava procurando! Boa, garota! Agora eu vou pegar, assim, uma blusinha... Ai, que pena que tá passando, tá vendo, mamãe? Tipo, tá ficando por cima do casaco, eu não queria isso! Esse aqui tá um pouquinho melhor, gente, eu vou tentar usar esse! Colocar uma de oncinha! Sim! Ou será que eu coloco, tipo... Essa aqui tá legal! Deixa eu ver o que eu prefiro, gente! Essa ou uma de oncinha? Ou talvez de girafa? Ou de tigre? Gente! O safari inteiro! Acho que eu preferi essa, gente! Agora, eu quero pegar uma bermuda! Bermuda? Porque safari me lembra bermuda! Eu quero colocar um jeans meio verde, sabe? Hum... Um verde musgo! Ah, olha aqui! Gente, depois ela fala que eu tô copiando ela! Ah, não, não! Ela tem as mesmas... Isso é mentira! Ela copia! Ela tá colocando mesmo! Não tô acreditando! A KK tá ficando igual eu, galera! Igual? A gente tá ficando igual? Mas praticamente, KK! Eu já sei o que eu vou pegar, mas eu não vou falar, porque senão a Nath vai inventar de pegar também! Uhum! Eu, né? Isso aqui! Ai, que bom! Ai! Ela pediu minha tela, gente! Colocar, tipo, num verde, será? Esses coisinhos da câmera? Acho que fica legal! Assim! Pô, gente! Até que eu tô gostando, tá? Fica legal? O que que é? Muito legal! Isso aqui pra ficar uma coisa bem jumanji! Nossa! Fui longe agora, galera! Fui bem longe! Vocês já assistiram esse filme? É muito legal! É muito antigo também, né? Muito legal e antigo, galera! Sério, gente! Essa foi a melhor atualização do Dress Request! Do universo! Ou de trazer da vida! Eu quero usar um colar, mamãe! Então pô, hein? O que que é? O que que te impede? Eu, hein? Opa! Gente, eu tô arrasando nesse look! Tá, agora nas unhas! Nas unhas! Eu vou colocar, tipo... Ai, agora sim eu vou usar a estampa de oncinha! Ai, eu quero um brinco, galera! Não é te copiando! Só porque eu queria a joia, agora ela quer a joia! Nada a ver! Agora ela quer a joia! Eu quero colocar outros olhos! Será que ficou bom? Gente, a Lina aqui já voltou a fazer unha porque tava bugado? Tava bugado! Voltou! Gente, o que que a Nath tá fazendo? Ai, eu vou pro safari, menina! Safari? Foi certo! Ai, eu fiquei legal! Ficou legal, ficou legal, mamãe! Mas nesse sol, você vai de manga comprida, assim... É por isso que eu pedi logo não me picar, gente! Essas botas ainda, mamãe, você tá indo pro exército, mulher! Não tô indo pro exército, gente! Lá tem muito mato, muita terra! Olha só eu, mamãe! Nossa! Com minha bermudinha, com minha câmera para fotografar! Arrasou! Miquinhos! Que bonitinha! Ela leva um gato! Um gato? Gente, essa roupa também não tá colornando, né? Com o safari! Mamãe, essa roupa aqui é de código! Verdade, galera! Vocês querem que a gente ensine pra vocês esse código depois? A gente vai trazer no próximo vídeo! No próximo vídeo! Ai, ó! Sou muito fã do que que é! Um beijo! Beijo, sua diva! Sua linda, perfeita! Arrasou! Ganhou três, só porque é minha fã! Que ideia! Ela simulou com a cobra, gente! Desculpa, mas você é um anjo, garota! Gente, que linda! Arrasou demais! Quando eu olhei, eu pensei que era uma cobra! Gente, porque ela tá segurando outra coisa ali em cima! Sim, é tipo um fã! Que isso! Fomos de um look extremamente bom para um completamente aleatório! Os vencedores são... Arrasou! Mamãe! Oi, o que que é? Vou mostrar pros que quesitos agora o que eu comprei com o meu dinheirinho! Primeiro, o pacote da bruxa! Ai, que lindo! Nossa, perfeito, hein? Ainda tá faltando umas manguinhas, gente, mas... Dá pra você usar até com outro blusinho ali por baixo! Dá! Com aquela manga bonita que você gosta! Que legal! Realmente! Cadê, cadê, cadê? Termina o vídeo com ela! O que que é? Olha isso! Termina de montar a bruxa pra gente fazer um tema meio que dark, gente! Porque, olha, era pra ser um vídeo de dar atualização pra gente usar! Mas não deu! Sim! Eu também comprei, gente, esse corset e essa saia! Que eu não comprei em vídeo! Olha só! Hum! Que lindo que eles são! Nossa! Tipo, olha isso aqui saindo da saia, gente! Que perfeito! Parece um pavão, né? Um pavão! Então vamos fazer nossa bruxinha, mamãe! Vamos ver a bruxa da Keké! Galera! Agora temos até abóbora! Isso é muito tudo! É muito! Muito! Muito incrível! Eu vou usar isso aqui agora! Essas botas! Sim! E eu quero mudar a cor desse colar para preto! Vamos ver como que vai ficar a bruxinha Keké! A bruxinha Keké Zuba! Agora, mamãe! Obviamente, uma bruxa não pode ser bruxa sem sua vassoura! Sem a vassoura! Ah, Keké! Eu sei que não é hora disso, mas mostra! Quem não viu o último vídeo, onde pega o rabo! Que tá escondido também, galera! Caso você queira pegar o rabo de gato, gente! Tá aqui, ó! Bem aqui! Nessa abóbora! Do lado da capa! No VIP, gente! E você vai ter um rabinho de gato! Olha só! E ele balança! Continuando a montar a sua bruxinha, mamãe! Tem essa seção também aí no VIP, que fica meio escondidinho! Tem várias coisas legais! Sim, aqui do lado, gente! É, Keké! Esse rosto foi você que montou? Fui eu que montei! Nossa, ficou muito bonito! Você gostou? Eu amei! Eu quero usar, gente! Só essa manguinha aqui, mamãe! Essa luva não tem dedo! Olha só! Verdade! Verdade! Que legal! Aí ela fica bem legal! Vou colocar no preto! E tá tudo bem preto! Você viu, mamãe? Sim! E tá retrovindo lá pra mil e quinhentos! Sim! Todo mundo era bruxa! É! Na visão deles! E o cabelo, o que que é? Colocar cabelo agora, mamãe! Fazer as unhas! Porque uma bruxa não pode ter unha de oncinha, né? O que que é? E eu acho bom você colocar uma unha bem grande! Porque as bruxas têm unhas bem grandes! Assim! Ou assim! 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 Olha essas unhas! Meu Brasil! Tudo! Eu vou mudar até o meu tom de pele! Ficou um verde! Nossa! Ficou muito tudo! Sim! Agora o cabelo! Um cabelo de bruxa, mamãe! Como seria um cabelo de bruxa? Acho que aquele compridão fica bem legal! Balançando, é? Preto! Só porque balança! Não! Eu juro que não! Animado! Esse aí! Nossa! Não, põe esse! Isso! Nossa! Olha! Olha! Olha essa bruxa! Que 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 é? Vou mudar a cor dessa boca também, mamãe! Assim! Olha essa bruxa, galera! Perfeita! Essa bruxa merece o que que é, né, mamãe? Merece muito! Que que é, Vite? Tem que deixar aqui embaixo nos comentários! Vocês querem que a gente traga os códigos novos aqui também! Sim! E, gente, eu deixei pra falar no final, porque a gente tá pensando de fazer um sorteio pra presentear três que que é, Vite com VIP! VIP permanente? VIP permanente! VIP permanente! Então não perca os próximos vídeos, porque você que almeja muito esse VIP, você poderá ter! E você vai estar do lado de dentro dessa porta! Sim! Vai ser muito legal, gente! Então, obrigadinhos! Imagina o seu nomezinho, gente, com VIP aqui em cima! Isso mesmo, gente! A gente vai falar das regras nos próximos vídeos, então não perca! Não perca! Mas então foi isso! Gostado! Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like no vídeo! Tchau, galerinha! Mamãe, peraí! Eu não posso ir desse vídeo sem sair assim! Licença! Aqui! Pronto! Tchau, galerinha! Olha o salto da KK! Olha o meu salto! Lana, você tá aqui, Lana? Lana! Tá bem em cima da árvore! Não! Tchau, galerinha! 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 Tchau, tchau.